Os maiores promotores de eventos de bodybuilding hoje de ouvirem começando e hoje é o destaque, é praticamente o mecenas da nossa área. O que você acha do guest pose? Eu acho que os eventos do guest pose, a gente está trazendo isso, a gente também está trazendo uma coisa muito bacana, que é trazendo o pessoal da velha guarda competindo no Sardinha, como tem o conhecimento do Sander, Edson de Souza, que é uma inspiração e mostra a longevidade do nosso esporte, muitos esportes. Eu trabalhei com a seleção brasileira de ginástica rítmica desportiva, em alguns anos elas não são mais competitivas, não conseguem ser mais atletas e tantas outras modalidades, mas nesta você está com 70, 80 anos de idade e ainda consegue competir. Espero fortemente que os atletas de hoje estejam saudáveis em seu corpo e a sua mente para chegarem aos 90 anos de idade e estarem competindo. Nós estávamos falando agora há pouco que alguns dos nossos atletas brasileiros têm um certo receio, uma vergonha, porque acham inadequado fazer um guest pose, porque não estão preparados para o palco. Mas eu vi guest poses desde a década, do início da década de 1990, com atletas muito conhecidos que subiam no palco com cerca de 160 quilos e isso também é inspiracional e mostra a transformação. Então, se você é atleta e for convidado por ele para fazer um guest pose, pense nisto, na transformação, na capacidade que o atleta tem e define-se de uma forma visual as fases do treinamento de várias modalidades. Você não concorda comigo? Eu concordo com você. Eu concordo com você. A gente convida vários atletas e os atletas falam Ah, eu não estou tão bem, não estou legal, mas cara... Não é para estar de palco, caramba! É a inspiração, é a realidade daquele momento. O atleta não está 100% e nem 90% preparado o tempo inteiro. E há necessidade de ter essa inspiração e o que os atletas, o que os fãs querem de vocês é ver e ter este contato, principalmente após quase dois anos trancados dentro de suas casas. Com certeza, com certeza, Eduardo. Já passo aqui o convite, Valdemar. Pessoal, Eduardo Correia Classic, 28 e 29 de maio, no Balneário Camburu, você conhece o Marias, você já foi no nosso evento. Maravilhoso, lindo evento. E a gente convida todo mundo para estar lá no evento, vai ser um grande evento. Olha aí, não percam a oportunidade e vamos aprender com a sabedoria dos antigos. Com certeza, obrigado.